Estamos aqui com Rony Abelho, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Nazaré do UPEI. Rony, o que levou você a estar colocando seu nome à disposição da população de Nazaré? Bom dia a todos, ouvintes do Céu e Notícias. O nosso nome já vem sendo especulado como pré-candidato a vereador, né? Já tenho uma história política da minha família, desde o meu avô, Abelho Ramos, meu tio atual prefeito. E nós temos uma experiência de sete anos como secretário nas principais partes do governo municipal e que nos despertou esse sentimento de entrar na política agora como pré-candidato. Depois de várias conversas dentro do grupo, decidimos que o nome que seria lançado seria o meu. E é com essa missão, com essa vontade, com esse sangue já de procurar trazer melhorias para a Nazaré, procurar sempre o melhor para a coletividade, é que nós estamos com o intuito de poder proporcionar mais coisas para a Nazaré do Piauí. Como é que você avalia o quadro político de Nazaré hoje? A situação do quadro político de Nazaré é muito boa. A gente vê a proporção, recentemente foi feita pesquisa e a avaliação do governo atual, do atual prefeito, a aprovação dele gira em torno de quase 70%. Isso demonstra a satisfação municipal com a atual gestão. E claro que, sendo o sucessor dessa atual gestão, a gente vê isso muito positivamente. Já foram realizadas algumas pesquisas no ano passado que já demonstram a vontade e continuidade da população nessa atual gestão que está gerindo o município. Você é pré-candidato pelo PT? PSD. Coligado com o PT? Isso, lá são duas coligações que nós temos, o PSD e o PT. Então, espero contar com a população. Sim, senhor, a gente já vem fazendo esse trabalho de corpo a corpo, de visita, lançando nosso nome como pré-candidato a prefeito, o Gerlano Dantas, o atual vereador mais bem votado do município, compõe nossa chapa como vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito. E estamos aí, se lançando, conversando com os amigos, com a comunidade, colocando, lançando nossas propostas para o povo e poder contar com o apoio de todos. Relação com os vereadores? Muito boa. A gente tem hoje cinco vereadores da base, são meus amigos pessoais, converso com eles todos os dias. Temos a pretensão de lançar duas chapas, uma pelo PT, uma pelo PSD, 20 candidatos, atuantes, afim, que também estão aí nessa caminhada com a gente, firmes e fortes.